O Fado Os primeiros passos lá na rua Cresceu à doa pela cidade E a primeira palavra que aprendeu Nunca esqueceu foi a saudade Mas saudade de quê? Pergunta a gente Que o Fado sente, que o Fado sente Sem perceber porque é que o Fado há de Ter tal saudade, ter tal saudade Se a vida nunca lhe deu coisa boa Nasceu na rua e não é burguês Saudade só se for do seu destino Desde menino ser português O Fado tem um Fado, um destino Desde menino que é Fado ser Cresceu do bairro alto à madragoa Ganhou escola e altivez Deu os primeiros passos lá na rua Cantou à doa pela cidade E a primeira palavra que aprendeu Nunca esqueceu foi a saudade Mas saudade de quê? Pergunta a gente Que o Fado sente, que o Fado sente Sem perceber porque é que o Fado há de Ter tal saudade, ter tal saudade Se a vida nunca lhe deu coisa boa Cresceu na rua e não é burguês Saudade só se for do seu destino Desde menino ser português O Fado tem um Fado, um destino Tem um destino que é Fado ser Mas tem outro destino, outro Fado Que é ser cantado para não morrer